Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Serverless Series Latam. Eu sou o Luiz Yanay, arquiteto de soluções da AWS, e hoje vamos falar sobre o conceito de Dead Letter Q e como ela ajuda a criar ambientes mais resilientes para suas aplicações e microserviços. DLQ são utilizados há bastante tempo, principalmente em soluções de integrações de aplicações, baseadas em barramentos de integrações corporativas ou Enterprise Service Bus e arquitetura orientada a serviços. Em um ambiente corporativo, com diferentes sistemas e funcionalidades que precisam se comunicar entre si, a garantia da entrega das mensagens é bastante importante para a consistência e continuidade do negócio. A comunicação em geral se dá de duas principais formas, síncrona, onde o cliente aguarda a resposta do destino, e a síncrona, onde o cliente envia a mensagem e continua o processamento. Nos cenários que é possível se trabalhar com o segundo modelo, costuma-se obter um sistema muito mais robusto e escalado. Nesses cenários assíncronos, geralmente trabalha-se com filas ou buffers de mensagens para armazenar temporariamente as mensagens ou eventos que serão processados. A DLQ entra nesse cenário para prover um repositório para as mensagens que não puderam ser processadas por alguma falha de integração. Dado este cenário, vamos apresentar o suporte a este conceito dentro de algumas tecnologias serverless da nuvem AWS. Dentro da nuvem AWS, os serviços que de alguma forma lidam com processamento e roteamento de mensagens de uma origem para um ou mais destinos são o Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon EventBridge e AWS Lambda. O Amazon SQS oferece uma infraestrutura de filas de mensagens totalmente gerenciada. Já o Amazon SNS trabalha com uma estrutura de tópicos e assinantes desses tópicos. Um tópico direciona uma mensagem recebida de uma origem para todos os assinantes do tópico específico, podendo ser entregue para diferentes endpoints dentro e fora da nuvem AWS. O Amazon EventBridge oferece um barramento de eventos para a arquitetura orientada a eventos e suporta eventos nativos de serviços AWS, eventos de parceiros e eventos customizados. Todos esses serviços oferecem suporte ao conceito de DLQ, que serão detalhados na sequência. Inicialmente, vou entrar mais no detalhe da definição de DLQ e, posteriormente, vou descrever o suporte e benefícios de cada serviço no uso deste conceito. Por fim, vou apresentar uma demo mostrando um exemplo de funcionamento na prática. O termo Dead Letter Queer, ou fila de mensagens mortas, é utilizado para definir as filas onde são armazenadas mensagens que não puderam ser processadas durante uma integração de aplicação. O motivo das mensagens não terem sido processadas podem ser diversos, podendo ter havido uma falha de processamento por parte do consumidor, a mensagem em si pode estar corrompida, e isso pode ter gerado um erro na rotina do consumidor, podendo ter havido também um timeout de processamento por falta de recursos ou má configuração do timeout, ou mesmo também por ter excedido o número de tentativas de processamento no caso de integrações com recursos externos e indisponíveis. De qualquer forma, o cenário em geral conta com uma fila de mensagem, a mensagem em si e um consumidor desta fila. Ao armazenar as mensagens na DLQ, evita-se perder informação e permite-se uma série de benefícios para a sua arquitetura. A DLQ vai nos permitir que consigamos enxergar mais facilmente quando ocorre um problema de processamento em uma integração. No mundo ideal, a profundidade, isto é, o número de mensagens presentes na fila, da fila DLQ, deveria ser sempre zero. Quando existe uma mensagem na fila, significa que houve algum erro de processamento e podemos criar um alarme associado a esta métrica para notificar ou automatizar algum procedimento de remediação. Com as informações da mensagem, fica mais fácil correlacionar com os logs das aplicações para se chegar na causa raiz do problema ocorrido. O próprio conteúdo da mensagem pode ser analisado e usado em troubleshooting ou debug da aplicação consumidora. A avaliação da falha pode incluir também, por exemplo, revisões das configurações de timeout das partes envolvidas no processamento. Mas quão fácil é implementar isso dentro da AWS? Para o serviço do Amazon SQS, temos suporte à DLQ para os dois tipos de filas, filas standard e filas FIFO. Como já se sabe, as duas têm comportamentos diferentes e também impactos diferentes. Para as filas standard, as mensagens não são processadas necessariamente na ordem de recebimento e, desta forma, garantem uma melhor performance de processamento. O controle que se tem do processamento é em relação à configuração da expiração de retenção dessas mensagens. Se uma mensagem não for processada com sucesso e removida da fila, a mesma será apagada após o período de retenção configurado. Outro controle que existe é o timeout de visibilidade da mensagem. Uma mensagem consumida fica invisível para os demais consumidores durante um certo tempo. Se a mesma não for processada corretamente e removida da fila, depois do timeout, ela volta a ficar visível e pode ser consumida pelo próximo consumidor. O grande problema que pode ocorrer neste comportamento, em casos de erro, é o gasto de recursos de processamento para reprocessar uma mensagem até que a expiração ocorra no período de retenção. No caso de filas FIFO, podemos ter um impacto maior, visto que o consumo de mensagens para este tipo de filas é de forma ordenada por grupo de mensagens. Se uma mensagem de um grupo está com problema de ser processada, todas as demais mensagens ficam presas causando um efeito chamado Poison Peel. Para lidar com essas situações, o SQS disponibiliza a feature de DLQ, onde se define o número máximo de retentativas de processamento após o qual a mensagem é enviada para uma fila que terá o papel de DLQ. Nesta configuração, o único detalhe é que a fila DLQ tem que ser do mesmo tipo da fila de origem, isto é, Standard ou FIFO. Falando do Amazon SNS, diferente do Amazon SQS, ele não oferece o conceito de filas, mas sim de tópicos. De qualquer forma, durante o processamento das mensagens, podemos encontrar falhas de processamento que podem impactar a disponibilidade de informações. Os principais motivos dos erros são erros do lado do cliente ou erros do lado do servidor. Erros do lado do cliente acontecem quando o SNS tem informação desatualizada ou incorreta da assinatura do tópico. Por exemplo, uma função Lambda que assinou um tópico pode ter sido apagada ou uma pólice foi alterada e impediu o envio da mensagem pelo SNS para esse endpoint. Nesses tipos de erros, não há reprocessamento por parte do SNS. Os erros do lado do servidor podem ocorrer principalmente por indisponibilidade temporária do destino ou por exceções. Neste caso, há reprocessamento que pode ser tratado de forma linear ou de forma exponencial. Uma forma de impedir que as mensagens sejam perdidas é configurando uma DLQ na política de Redrive, apontando para uma fila SQS. A configuração é em nível de assinatura, ao invés de nível de tópico. Um ponto importante é que a assinatura e a fila DLQ precisam estar na mesma conta e região. E para tópicos FIFO, deve-se utilizar filas SQS FIFO também. O Amazon Event Breach é uma evolução do CloudJot Events visando suportar a arquitetura orientada a eventos. Ele oferece a possibilidade de criação de barramentos de eventos com regras de roteamento e tratamento de eventos para diferentes destinos e considerando eventos oriundos de diferentes fontes. O Event Breach suporta o recebimento de eventos de serviços da AWS, eventos de parceiros, como por exemplo o Datadog, e eventos customizados gerados pelas suas próprias aplicações usando a API do Event Breach. Nessa integração, pode ocorrer uma falha de entrega para algum destino especificado em uma regra do barramento, seja por indisponibilidade de recurso, falta de permissionamento e também condições de rede. O suporte à DLQ é habilitado na configuração dos targets usando a política de retentativas. Dependendo da idade do evento e do número de tentativas, caso mesmo não tenha sido enviado corretamente, o evento é enviado para uma fila SQS Standard. Até o momento, vimos o uso da DLQ para serviços de integração, principalmente. Mas e para serviços de computação? Também existe esse suporte? O AWS Lambda é um exemplo de serviço de computação serverless, que oferece o poder computacional para executar seu código, tanto no modelo síncrono como no modelo assíncrono. Para o módulo assíncrono, o AWS Lambda usa uma fila interna não visível para o usuário, que armazena temporariamente a mensagem que a função irá processar. Por conta desse suporte assíncrono, o serviço também oferece suporte à configuração de filas ou tópicos para a função de DLQ. Dependendo da idade da mensagem ou do número de tentativas de processamento, as mensagens podem ser enviadas para esses destinos. É importante ressaltar que existem também uma feature chamada Lambda Destinations, que fornecem funcionalidades extras a essa funcionalidade de DLQ, incluindo informações de execução, sendo então uma opção mais recomendada em cenários assíncronos. Vamos ver agora um exemplo plástico de como a gente pode configurar o recurso da DLQ para um recurso serverless, que é a função Lambda. Então, o primeiro passo aqui, vamos através do terminal, através do framework do SAM, vamos criar um projeto novo de uma função usando o Quickstart, criando aqui então uma função Lambda usando o Python 3.8. Vamos dar nome aqui de Lambda DLQ para o nosso projeto e vamos partir de um template aqui de Hello World. Rapidamente aqui então a gente criou o nosso projeto, temos aqui o nosso projeto Lambda DLQ e dentro dele alguns recursos já criados para a gente. Vamos usar o Sublime aqui para editar esse nosso projeto. O primeiro arquivo para a gente ver é o template YAML, que é o nosso arquivo do SAM, que contém os recursos serverless que a gente está definindo. Temos funções Lambda, uma API, parâmetros globais atribuídos para todas as funções aqui, e também o nosso código fonte que está dentro dessa pasta Hello World. Podemos ver aqui que já tem um código gerado, que retorna aqui um JSON para chamadas síncronas. e aqui temos então uma função que tem um timeout de 3 segundos. Para a gente simular o erro, a gente vai então alterar esse código, removendo aqui os comentários, e vamos colocar um tempo de execução maior do que 3 segundos. Então usando a biblioteca time, vamos colocar um tempo de execução aqui de no mínimo 4 segundos, fazendo um sleep de 4 segundos na nossa função. Então fazemos aqui então essa alteração nesse nosso projeto, e vamos fazer a implantação com os valores que estão declarados aqui nesse template do YAML. Voltando aqui para o terminal, a gente vai fazer a implantação usando o comando sun deploy, e vamos entrar com os parâmetros, com o nome do stack de CloudFormation que será criado, lambda.dlq, na região de Virginia e os demais parâmetros padrão. O código vai ser enviado para a nuvem, os recursos serão criados usando CloudFormation, e pronto, está tudo disponível, as descrições dos recursos estão listados aqui, a gente pode fazer a execução dessa função de forma assíncrona, usando a API e o próprio CLI. Então usando o comando aws-lambda, vamos fazer a invocação da nossa função, então usando o parâmetro function name, vamos pegar o nome da função que foi lançado de saída aqui da nossa execução, e para ser uma chamada A5, nós temos que colocar aqui o invocation type do tipo event. E passamos também o payload da requisição, que no caso vai ser um payload que não será utilizado, não será processado, então vamos mandar um valor vazio. e teremos a resposta aqui retornada. Ao enviar, fazer a invocação, temos uma resposta de código 202, informando que a mensagem foi recebida somente, não temos o retorno da função. Vamos ver como ficou a criação desses recursos dentro da nuvem aws. Então aqui dentro do nosso console administrativo, vamos acessar aqui a interface da função lambda, clicando em lambda no menu de serviços. aqui o primeiro item já é a nossa função que foi criada automaticamente pelo sun. E podemos ver aqui na parte de implementação, a nossa função que a gente acabou de criar, com um sleep de 4 segundos. Para a gente ver a execução, vamos nos logs, e vamos no CloudWatch verificar o log grupo gerado com os logs dessa aplicação, dessa função lambda. Então aqui no CloudWatch, logo temos aqui a entrada do novo log que foi gerado, e temos aqui, podem notar que temos dois starts, que representam duas invocações, e cujas tarefas tiveram um timeout de 3 segundos. Se a gente vai aqui na parte de configuração e invocação assíncrona, vemos aqui que não tem nenhuma DLQ definida, e que foram configuradas duas tentativas por padrão. Então, desse jeito estamos perdendo a mensagem, a mensagem com o erro não foi tratada. Para a gente trabalhar com DLQ, primeiramente a gente tem que criar o nosso recurso da fila, que representa a DLQ. Então aqui dentro do nosso template YAML, vamos criar um recurso, cujo nome a gente vai colocar como MyDLQQ, esse recurso tem o tipo AWS SQLS Q, que representa uma fila do SQS. Feito isso, a gente já tem a nossa fila que vai ser criada, temos que colocar a propriedade aqui, ajustar a propriedade da nossa função lambda para apontar para essa fila como Dead Letter Q. Então temos aqui o parâmetro Dead Letter Q, cujo tipo a gente define, que pode ser tanto SQS como SNS para funções lambda, vamos usar no caso SQS, e temos que definir o Target ARN, que é o recurso que contém aí a fila. Para isso a gente vai usar uma funçãozinha interna aqui, para retornar o atributo do nosso objeto MyDLQQ, é o atributo do ARN. Então copiamos aqui o nome da nossa fila, e vamos obter o parâmetro, o atributo ARN. Então agora atualizamos nossa função, então quando houver erro de processamento, de retentativas, ele direcionar essa mensagem para a nossa Dead Letter Q, que foi definida aqui embaixo. Salvamos esse template, e fazemos novamente a implantação dessa aplicação via a SAM. Então voltamos aqui para o terminal, e fazemos o deploy da nossa função. Usamos os mesmos parâmetros padrão que já foram definidos. Em poucos segundos aqui, a gente consegue fazer então a atualização do CloudFormation, com o Change Set, fazendo a atualização somente dos recursos que foram alterados. Feito isso, a gente faz a invocação novamente da nossa função, usando o mesmo comando, de forma síncrona, e vamos ver qual que vai ser o comportamento da nossa função. indo para a tela de filas, podemos ver aqui a fila que foi criada para a nossa função, e dando uma atualizada aqui, notamos que apareceu uma nova mensagem nessa fila, que é a mensagem que indica o problema da execução. Entrando no detalhe da fila, podemos buscar o conteúdo das mensagens, e vemos aqui a nossa mensagem vazia que a gente enviou. Então, foi feita duas tentativas de envio, após essas duas tentativas, tivemos um erro, e a mensagem foi enviada para a DLQ que a gente definiu, conforme a configuração. Então, esse foi um exemplo, para vocês verem como é fácil configurar essa DLQ, e as facilidades que a gente pode ter, benefícios de uso de filas DLQ para a nossa solução. Obrigado por assistirem mais um vídeo do Saveless Series, e até a próxima.